Música Nesses 10 anos de vir no Brasília, nós solidificamos a marca e graças às parcerias com a Abrazel e com a Ibravi, nós podemos trazer algumas inovações. Agora, o que a gente acha mais legal é o boca a boca após a feira. Este ano, cinco novas vinícolas nos prestigiários estão comparecendo e a cada ano, todas as vinícolas novas que apresentam seus rótulos, elas acabam aqui em Brasília conseguindo algum representante, conseguindo colocar o seu vinho em alguma carta de restaurante. Eu acho que essa é a finalidade maior. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, muita gente bacana, a Abrazel como sempre acertando, o IESB com uma estrutura muito bacana, parabéns à diretoria da Abrazel e isso é muito bom para o nosso setor. Valeu! Estar no colégio da Abrazel é uma oportunidade de estar próximo de vários empresários, alunos, estudantes, cozinheiros e cada vez mais se aperfeiçoar, conhecer novas tendências, novos mercados, novos produtos e uma troca de experiências acima de tudo. Nomes como João Cacinez, presidente da Ambev, Minas, que é o diretor-geral da Red Bull no Brasil, o grande chefe Alex Atala, entre vários competentes, palestrantes e chefes, fizeram desses dois dias um dia de conhecimento intenso, onde os empresários que aqui vieram voltam para suas casas, levando conteúdo e coisas para mudar o seu negócio. Legenda Adriana Zanotto